Vamos entender de uma forma resumida o que é a cintura escapular. A cintura escapular é formada pela clavícula, que é um osso que começa aqui no externo, que é esse osso. O externo é o osso onde estão ligadas as vértebras. A clavícula começa aqui e ela vai até aqui no ombro. A escápula fica envesada desta forma. A escápula não tem uma junção óssea. A junção da escápula é feita, ela fica suspensa na musculatura. Nós temos aqui diversos movimentos que a nossa cintura escapular faz. Nós temos aqui um equilíbrio muito fino. Nós precisamos aprender a sustentar a nossa cabeça no tronco, para que a gente tenha um equilíbrio e que nós não tenhamos nenhuma tensão muscular desnecessária. Quando nós colocamos o violino aqui e torcemos a cabeça, ou então quando mantemos a cabeça em qualquer direção constantemente, o que nós estamos fazendo é forçar um lado mais do que o outro, forçando tanto a cintura escapular óssea quanto a musculatura. Isso vai criar um estresse que é desnecessário à nossa estrutura física. E esse estresse vai causar dor, ou então vai causar um estresse muscular que vai ser identificado para nós como cansaço. A gente não consegue ficar muito tempo com o violino aqui no pescoço, porque nós estamos utilizando essa cintura escapular de uma forma inadequada. E aí E aí E aí E aí